Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Por que você falou que você era muito bom, Michel? Você era monstro. Monstro. Eu vou voltar aqui e eu vou falar por você. Eu vou até mutar aqui, ó. Eu, modéstia à parte, quando eu tinha meus 13, 14 anos também... Eu era monstro. É, mano. Um salão de umas jogadas. O AEG vai começando, ó lá. Vai começando a tiltar, velho. Você vê? Uma coisa que a gente pode ver aí, velho, é que os jogadores profissionais, eles tiltam muito, né, velho? Os caras, velho, você vê a competição? Eu falo, mano. Vocês falam do Kogu, pá, não sei o quê. Tá vendo, velho? É aquilo, velho. Tô de boa, só olhando. Tô assistindo, tô assistindo. Tô assistindo. Já não tô. Ele já deixa a smoke, apaga o monotov, o Cigala pega duas. Vem pra cima. Vai pra cima do terceiro. Três kills pra ele. Trazendo pro 4x2, o Cigala pode decretar aqui o fim da partida. Vai pra cima no try. Quatro kills. Será que é o Ace? Não. O Kaique garante. Um ponto. É, dá pra quitar. Campeã da Liga Néu do Mês. Ai! Que susto! Meu Deus! Mas o Cigala não deixou. E o personagem virando cambalhota é a melhor coisa do CS. Agora vem o DGT. Pega o primeiro. Pega o segundo. Vai cair na casa. Olha só o que apronta. Vem pro 2x2. É passagem rolando, o Torres pega o beat e acabou a bala. Mas o DGT vem. Pega o primeiro. E agora? Um x1. É ele contra o Torres. Vem pra garantir o clutch. É tudo meio indo pra B. Vamos rápido, vamos rápido. Spava a varanda, né? Não, deve ser B, deve ser B. Cola lá na porta, cola lá na porta. Tudo baixo, tudo baixo. Falou, mãe. Raldi de pistola da equipe brasileira. 3x9 no IVZ. Vem aí garantindo. Já praticamos. Nossa senhora. Tá rolando um show de horrores de granada aqui. Eu vou passar o link da Games Academy pra todos os jogadores. Eu acho que pode ficar tranquilo. É isso. Manda aí pro Bitão. Pelo amor de Deus. Que smokezinha, hein? Olha onde? Então toma. Então toma. Então toma. O que é isso? O moleque já tem a memória muscular certinha pra onde ele quer colocar melhor. Esse cara já vai ver. Eu vou passar pra você aqui. Eu vou matar o cara. Ele sabe que tem um base, né? Que ele tava na smoke da base. Provavelmente deve ter ouvido esse cara aí, ó. Ó, ele vai matar esse cara. Ele já sabe o quanto de bala. Do jeito que ele tá atirando. Ele já sabe o quanto de bala ele vai gastar pra matar esse cara. E já vai virar antes de perceber que o cara tá morto. Porque ele já sabe que o cara tá morto. Ó. Ó, já sabe que me matou. Levou. Já virou pra base muito rápido. Irmão, isso aqui não é só essencial. Não é essencial, tá? É o moleque que sabe o quanto ele tem que mexer no mal. A memória muscular do moleque é monstra. O moleque tem quantos anos? Eu não sei quantos anos o moleque tem, mas... Pela carinha dele aqui, eu não sei. Tem o quê? Doze anos? Não sei. Mas pior que eu nem tenho noção pra melhorar na cara dos outros e ver a idade. Mas o moleque novinho já tem a memória muscular. Bom, pensa. Ah, tá bem, né? Ah, mercado. Caralho. O que é raio? Conta, 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 conta. É conteúdo, pai. É. Mercado. Mercado. Olha esses fones aqui, por exemplo. Ó, vários fones e tal, né? Vários fones, várias cores. Incolorido. Incolorido o Instagram. Você tá falando sério, Fernando? Eu não sei. Será que o meu Ramon ia sempre te falar aqui, mano? Fernando, você tá falando sério? Você tá falando sério? Eu tô falando sério, mano. Eu tô falando sério, mano. Eu tô falando sério, mano. Juro por Deus. Você é um cara... É. Uma satisfação de, mano. Dividir todos os energias do seu lado, né? Sempre, né? Uma salva de palmas aí. Uma salva de palmas aí pra lá. Mas eu que passei batom nelai. Aí, tá aí, velho. Uma salva pra mexer era Fran, velho. Olha lá, ó. Matou na flecha, velho. Olha aí. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Me chamo TRK. TRK tá dormindo. TRK jogou muito ontem. Isso é louco. Jogou pra c******. Todo mundo jogou bem ontem. Eu não joguei muito bem não, mas o time jogou bem. O que importa é isso. Eu tenho a conta, mano. Man, passe. Abre, 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 abre. Abre, vamos, deslugue. Vamos. 3, 2, 1, 1, 1. Vamos, vamos. Não, não. Não sei. Não sei se ele derrotou. Ele saiu. Ele saiu. Tinha do main. Você pode ir para o A, galera. Meio. Foi 2, 3. Eita. Vai de ré. Vai de fila. Vai de fila. Vai de fila. Vai de fila. Ah, mais um. Eita. 5K do pai. 5K do pai. 5K do pai. Sai, 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 sai. Uhuuu. Vai deixar para aí, não? Clipa, clipa, clipa. Clipa que foi highlight. Feixe de espaço. Passa aquela tática. Aquela. Aquela lá. 5, meio. Dois primeiros. Liga. Terceiro e quarto janela. E o quinto L. Vamos embora. Bora. Sem nada. Sem tacar nada. WCG 2006. Bora. É só na mira. É só na mira. Não tacar nada, não. Ganela. Nossa, velho. Fica fera. Oh, os caras estão telando, tio. Oh, eles vão enviar a informação. Estou não querendo. Mas eles vão enviar a ponta. Great shot. Great double. E o miro. E o wi-fi está tendo to stellar CT pistol rounds. Oh, it's stolen away. It's so cool. Tô. E oi. Ante. E oi. Ante. Isto não. Ante. 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 Olha só, mano. Aparece na Smoke, né? Então é o contraste, velho. É um rolê aí que é um negócio que eu não manjo, velho. Mas o cara explicou com uma convicção que me parecia ser realismo mesmo. Olha o TK. TK, velho. Acertei a faca nele aqui. Não tá aqui? Não era o cara, tio? Se eu amanhecer aí, eu não... O que é isso aí? Cai da cabeça, tio. O que aconteceu? Cai da cabeça, tio. É o mesmo, é o mesmo. A cabeça é o mesmo. Relaxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei? O último estava no céu, lembra? Agora está conseguido. Matou o cara. Está aí, senhor. É muito bom, velho. Você está fora? Não, senhor Amazon. O que? Olha o Carva, mano, olha o Carva, passou lá atrás, olha esse rolê, mano, olha esse rolê, mano, olha aí, de repente, já deu até entrevista aqui pra gente. Ô, Apogo, você às vezes para pra pensar onde a gente chegou, né, velho, tipo assim, do nada, da porta do quarto de Enzo Fittipaldi sai o Carva, velho. Tipo assim, é da família Fittipaldi, piloto, aí tipo, da casa dos caras sai o Carva, imagina aí se alguém falasse há dois anos atrás, a boca. Eles podem fazer tantas coisas, tem um grupo sendo deploiado, um grande ganho do Rez, oh, e eles têm uma grande vantagem agora, isso é perfeito para o NIP, Shox e Zai Wu, eles deram tanto de volta, oh, ele tem ele no final, Shox vai clicar, um triplo kill. Mas eu não paro, curto o som curto, momento no tempo...